Mano, aí os caras ficam só me zoando disso agora, F1, F1, e aí, parceiro, F1. Foda. Pede pra ele falar da treta do adesivo. Ah, teve um cara lá de Belo Horizonte, lá. Compensa nem falar o nome desse boy, não, mas ele falou que nós que vem de adesivo, tá ligado? Quem é influencer, faz sorteio, faz não sei o que, e vem de adesivo, era mendigo. Da onde que ele é? De adesivo, lá de Belo Horizonte. É? Aí ele falou que nós era mendigo de adesivo, tá ligado? Tipo assim, ele meio que desmereceu o corre de uma classe que não merecia ser desmerecida, tá ligado? Ele tentou justificar, falando que, falou isso pra quem tá ganhando muito dinheiro e tal, mas, mano, não justifica, porque, pensa comigo, a gente, ah, você tá de camisa Oakley, se a gente gosta da Oakley, a Oakley começou, ela não começou sendo Oakley do jeito que ela é hoje. Ela começou pequena, certo? Hoje em dia todo mundo compra a Oakley. A Oakley te dá a você um parte de tênis ali, só porque ela tá milionária? Não. Ela te dá, a Coca-Cola te dá uma lata de brinde porque você tá milionário? Os caras tem essa visão só porque... Tem que ganhar o adesivo. Quem já é da alta pode continuar ganhando dinheiro. Nós que vem de baixo, ganhou um dinheirinho, eles já quebrecar. Eles já querem que nós não ganhamos mais. Não, você já pode comer agora, agora você pode parar pra acrescentar pros outros, tá ligado? Já pode comer, mano. Tá ganhando dinheiro pra comer no beck, tá suave, cara. Tá suave, agora você pode dar o trem pros outros. E não é assim, mano, nós correria, igual eu tenho na minha marca desde mil anos, isso não é nem de ontem que eu terei, isso já desde quando eu criei ela. Eu não vendo marca, eu vendo conceito, tá ligado? Então, às vezes, o cara paga cinco reais num adesivo ali, não é pela matéria, pelo escrito, é pelo todo o conceito que envolve atrás daquilo ali, tá ligado? Ele sabe que ele vai me fortalecer, vai me ajudar até na compra de um leite pra Lara. Sim, com certeza. E é seu trampo, caralho. Então, os caras que não entendem, mano. É seu trampo. Os caras que já tem tudo de mão beijada, às vezes os corres não precisam passar por algum tipo de vivência, os caras não entendem, mano, não dá o valor, tá ligado? É foda. É foda. Ó, o Igor Prado falou aqui, manda ele falar da briga com o Big Joe. É, essas ideias que eu dei. É ele? É. Não é briga, tipo assim, não teve briga, ele deu umas ideias lá. Ah, mas ele não falou diretamente pra você, né? Não. Ele falou, pô, isso que ele foi, deu mole. É, deu mole, atingiu todo mundo. Se ele falasse com o cara que ele queria falar, ele falou que tinha um cara específico. Por que que ele não citou o nome do cara? Ele foi pôr num contexto geral, ele engraxou, mano, porque é geral que sustenta a família com venda de adesivo, tá ligado? Quem que escutou ele falar isso, viu que ele falou merda. Teve que se retratar depois, hein? Tá ligado? Porque, mano, a gente não desmerece o corre de ninguém, independente do que ocorre que seja, tá ligado? Igual ele já vendeu picolé lá na época dele, entendeu? Só força, mano. Ele sabe como que é um corre sofrido. Hoje ele vai desmerecer o cara que vende picolé. Tá ligado? Então, aí, ó, você que mandou a pergunta aí, Igor Prado. Tá falando aí. Nossa, todo mundo falando aí. Fala dentro do vídeo de jogo. Fala dentro do vídeo de jogo. Pergunta.